E sábado teve o dia D da campanha nacional de vacinação contra a influenza e o sarampo. A meta do Ministério da Saúde é imunizar mais de 70 milhões de pessoas até o dia 13 de junho. A mobilização marca o fim da primeira etapa da campanha de vacinação contra a gripe e o sarampo. 45 mil pontos de vacinação ficaram abertos em todo o país para receber o público. Na cidade do Rio de Janeiro, o mutirão foi um esforço para aumentar a cobertura vacinal contra a influenza. Em São Paulo, mais de 3 mil unidades básicas de saúde participaram do esforço com o objetivo de atingir a meta até o final da campanha, de quase 13 milhões de crianças imunizadas contra o sarampo. Em Brasília, logo cedo, as filas já estavam sendo formadas. O Vitor estava lá e recebeu uma dose contra a influenza. É muito importante estar imunizado, poder estar protegendo também as outras pessoas, os familiares. Isso aí é de suma importância, com certeza. Desde o início da campanha, a imunização contra a gripe estava liberada apenas para pessoas acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. Mas agora é permitida também para crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Além disso, a partir desta segunda-feira, as doses serão disponibilizadas para gestantes e puérperas, povos indígenas, professores das redes de ensino pública e privada, pessoas com comorbidades e outros grupos. No caso do sarampo, o foco continua sendo público infantil, com idades entre 6 meses e 5 anos. O Ramon trouxe a filha Cecília para tomar a picadinha contra a doença. Vacine seus filhos, tome vacina, porque vacina salva vidas. A transmissão do sarampo tem crescido no Brasil. Em 2019, num surto da doença, foram registrados mais de 20 mil casos. E de lá para cá, o sarampo, que afeta principalmente crianças desnutridas e abaixo de 5 anos, não parou de circular. Já a gripe afeta o sistema respiratório e pode ser mais grave em pessoas vulneráveis. As duas são doenças virais e a vacina é a melhor forma de prevenção contra elas. É muito rápido, vale a pena se vacinar, né? Ficar dentro da campanha, conforme as vacinas.